Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é o primeiro vídeo da nossa pequena série sobre os Trapalhões. No total serão 5. Um para cada integrante e o último contando a história do grupo. Espero muito que vocês gostem. Vou começar contando em um pequeno resumo a história do Renato Aragão, o primeiro Trapalhão. E vocês vão conhecer alguns fatos desconhecidos sobre a vida dele. Pelo menos para algumas pessoas, ainda são desconhecidos. Antônio Renato Aragão nasceu no dia 13 de janeiro de 1935 na cidade de Sobral, interior do Ceará. Esse cabelo grande aí era para pagar uma promessa. Filho de um jornalista e uma professora, sua família era de classe média. Dizem que na infância ele tinha muito bom coração. Pegava comida da sua casa e dava aos colegas mais pobres. Em 1955, servindo o exército, ele se tornou tenente de infantaria. Em 1958, ele sofreu um acidente aéreo junto com sua equipe de futebol universitário. Comissário, aperta o centro que nós vamos pousar. Quando eles falam isso... Ele e um amigo ainda conseguiram ajudar vários sobreviventes. Muita gente morta, muita gente ferida, muita gente... Pessoa incendiando, a gente ajudando. Mas assim que os saqueadores chegaram no local, eles fugiram pela mata e andaram muito até chegar a uma cidade. Eu nunca andei tanto na vereda na minha vida para chegar lá. Andei muito, andei mato batendo. A gente sabia que era por ali. A gente estava a visão mais acostumada. Em 1961, ele se formou em Direito. Você chegou a se formar em Direito? Chegou a terminar? Cheguei. Cheguei. Aos trancos e barrancos, mas eu tirei a carteira dele. Tirou a carteira de... Dizem que ele prefere ser chamado de doutor. E isso gerou uma grande polêmica sobre ele ser doutor ou não. Mas, na verdade, ele é só bacharel em Direito. Pois o doutorado ele não fez. Ele diz que nunca se achou engraçado. Renato, com que idade você descobriu que era engraçado? Que você fazia a meninada rir... Até hoje eu estou... Por ser fã do Oscarito, um grande comediante da época, ele assistiu os mesmos filmes dezenas de vezes. É o seguinte, eu era uma criança assim, meio atraída. Eu não... Meio o quê? Retraída demais, sabe? Eu não gostava de multidão no interior. Aí eu vi um filme do Oscarito, chamado Carnaval no Fogo. Eu fui ver aquilo 15 vezes. Aí depois chegou... Avisa o navegante. Eu fui ver 17 vezes. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou? Eu gostaria de ser o que esse cara é fazendo essas coisas. Mas como que eu vou mostrar? Eu não saio de casa. Eu tenho medo de tudo. Não tem currículo algum. Como é que eu vou mostrar isso? E por isso decidiu ser comediante. Nessa época ele ainda estudava Direito. E quando inaugurou a TV Ceará, ele decidiu mudar de carreira. Mas tinha medo do preconceito. E eu segui minha carreira, eu queria ser advogado. Eu estava no quinto ano de Direito, da faculdade de Direito. Quando inaugurou-se a TV Ceará. Eu falei, minha chance, mas como eu vou agora deixar de ser advogado para ser um palhaço aqui? Talvez tenha um preconceito muito grande. Para trabalhar na televisão, ele teve que fazer um curso. Fiz o curso e fui aprovado como autor, redator e como comediante. Então ele desistiu da advocacia e foi trabalhar na TV Ceará como realizador. Realizador você acumulava direção, produção e redação. O seu primeiro programa de TV foi o Vídeo Alegre, na TV Ceará, em 1960. Esse ao seu lado é Américo Picanço, o seu primeiro parceiro de cena. O programa durou três anos. Em 1964, ele foi para o Rio de Janeiro estudar direção de programas. E nunca mais voltou. Eu vim para o Rio contratado da TV Tupi, não para ficar no Rio de Janeiro. Eu queria aprender como se fazia televisão aqui, que era o celeiro, era vitrine dos artistas. Depois voltar com o know-how, mas que nada. Até hoje estou aqui dando esse depoimento aqui. Na verdade, eu tentei ser tudo na vida. Piloto civil, farmacêutico, bancário. Me formei na advocacia e fui ser palhaço. No início dos Trapalhões, em 1964, era só uma dupla, Didi e Dedé. O grupo Trapalhões foi se formando aos poucos. Primeiro eu fiz uma dupla com o Dedé Santana. Fizemos uma dupla e tal. Depois a dupla se desfez. Em 1966, ele criou o grupo Adoráveis Trapalhões. E eu fiz um quarteto chamado Adoráveis Trapalhões. Que era eu, Wanderlei Cardoso, Von Cury e Ted Boy Marino. O grupo durou um ano e meio. E segundo o Renato, só acabou porque cada um tinha a sua carreira individual e não dava para conciliar. Em 1971, ele voltou a parceria com o Dedé. Em seguida, ele contratou o Mussum e pouco tempo depois, o Zacarias. E assim foi formado o quarteto mais famoso do Brasil. Depois de fazer muito sucesso na TV Tupi, inclusive ganhando várias vezes do Fantástico, o grupo foi contratado pela Globo em 1977. Confira agora a primeira abertura do programa. Seu principal personagem é o Didy Mocó, que surgiu muito antes na TV Ceará. Ele criou esse nome porque achava que o nome Renato não combinava com as palhaçadas que ele fazia. Além disso, o personagem tem um sobrenome bem grande e engraçado. E o Renato contou como surgiu. Didy Mocó, Sorrisepa, Colesterol, Novalgino, Mufumo. O que veio na minha cabeça, eu joguei, e era o programa ao vivo, aquele auditório explodiu. De que estão rindo? Eu pensei que tinha alguém atrás de mim. Mas o bordão foi pegando. E até a segunda vez eu nem me lembrei o nome que eu tinha dito. E ficou. Cada vez que eu dizia, eles riam. Aí ficou. Nome? Didy Mocó, Sorrisepa, Colesterol, Novalgino, Mufumo. Sim? Mufumo vai com dois B. Ah, pois não. O personagem tem vários bordões que ficaram famosos. Piscite, da poltrona, pode parar, não me lembro agora. Cuma. Ai, que meu Deus do céu. Aí, vareia. Aí vai longe. O programa passava aos domingos à noite na Globo, antes do Fantástico. E durante quase 20 anos, fez muito, muito sucesso. Por conta disso, o grupo fez dezenas de filmes, lançou muitos discos e também vários produtos com a marca Os Trapalhões. Com tudo isso, o Quarteto ganhou muito dinheiro. Porém, o Renato ganhou muito mais que todos. E isso gerou uma polêmica muito grande que dura até hoje. Muitos não entendem por que o Renato ficou milionário e os outros não. Mas esse é um assunto para outro vídeo, onde será contada a história só do Quarteto. Aguardem. Em 1957, Renato se casou com sua primeira esposa, Marta Rangel, e teve quatro filhos. O casamento durou 34 anos e acabou em 1991. A segunda e atual esposa, Lília Taranto, 33 anos mais nova, ele a conheceu quando ela ainda era uma criança. E as piadas foram tão ruins hoje que te fiz chorar? Não, é que eu sou muito sua fã de... Quer dizer, Renato Aragão. Posso ganhar um beijo? 17 anos depois, eles se reencontraram num show e não se desgrudaram nunca mais. 17 anos depois, essa era a Lília. Era essa garotinha que eu botei no braço, beijei. E 17 anos, ela se encontrou comigo depois nesse show. Eles se casaram em 1991 e em 1999, nasceu a única filha do casal, Lívia Aragão, que é atriz e influenciadora digital. Ele é mais conhecido como Didi do que pelo próprio nome. E segundo as fofocas e pessoas mais próximas, isso o deixa muito irritado. Mas depois de muitos anos de polêmica, quando o questionaram sobre o assunto no Instagram, olha só o que ele respondeu. Olha, isso foi uma grande mentira de um colunista maldoso. Eu adoro ser Didi também. Inúmeras polêmicas envolvem o nome do Renato. E segundo Rafael Spaca, que é diretor do Trapalhada Sem Fim, um documentário que conta a história do grupo, a antipatia do Renato é devido a ele ser mal assessorado. Com o fim dos Trapalhões em 1995, em 1998, Renato voltou à televisão com a turma do Didi, mas sem o Dedé. Por causa disso, ele foi acusado de ter abandonado o amigo que havia perdido tudo e estava na pior. Mas esse fato eu vou contar em breve num vídeo com a história só do Dedé. Em 2012, foi anunciado que ele iria lançar um filme chamado Segundo Filho de Deus. Na história, o Segundo Filho, que seria o Didi, viria à terra para terminar a missão que Jesus não teria concluído. Uma baita de uma heresia que causou muita polêmica e o filme foi cancelado. Após 44 anos, para surpresa de muitos, Renato Aragão foi demitido da Globo. E como é a vida do Renato Aragão? Como ele está hoje em dia? Atualmente, com 87 anos, é milionário, pois soube administrar o dinheiro. Ele diz também ter novos projetos. E faz muito sucesso nas redes sociais.